Mas ele não desiste nunca! Sejam bem-vindos de novo e novamente para mais um vídeo E hoje eu estou aqui para falar uma coisa muito importante Mas primeiro, vocês aí de longe, que acompanham talvez outros canais Me dê aí uma notícia, como é que tá a Chanel? Chanel tá bem? Chanel tá ok? Do nada, eu tava passando aqui no Instagram, vi um cachorro e fiz Meu Deus, olha igual a Chanel! Aí eu fiquei pensando, será que eu adoto um cachorro? Porque talvez eu esteja precisando de um cachorro, de uma vida pra cuidar Não tô conseguindo nem cuidar da minha quanto mais de um cachorro A casa tá repleta de carpete, então não cabe nada, não cabe um cachorro, não cabe nada mais aqui Porque imagina a sujeira que seria Chanel, por exemplo, é um cachorro que faz cocô e xixi na hora que ela se sente irritada Se você sair e deixar a Chanel em casa sozinha, ela vai subir na cama, ela vai subir no sofá Vai fazer uma caquinha só de propósito, só pra fazer o mal Então aqui não seria o lugar ideal pra eu criar um cachorro Porque eu tenho que ensinar ele a fazer xixi e cocô dentro de um papel, de uma fralda, sei lá o que Porque Chanel antigamente ela comia o adesivo que a gente botava no chão Que era o tapetinho pra poder ela fazer lá, ela comia, arrancava e não dava certo Agora voltando ao que importa Temos um assunto aí pra falar da vida dos outros O negócio é meio diferente De uma pessoa que eu tava seguindo no Instagram e de repente eu parei de seguir essa pessoa Porque não tava dando, não tinha motivo de estar seguindo essa pessoa Então eu vou contar um pouco da história dessa pessoa e vou falar também da mãe dessa pessoa Porque rolou uma polêmica aí com a mãe dessa pessoa E rolou até a justiça Falando em justiça, sou uma pessoa muito justa, né? Vamos conversar sobre o que é justo e o que não é justo nessa história Uma pessoa me mandou uma mensagem no direct e eu tive a coragem de aceitar a mensagem e de responder a pessoa Daniel, você poderia desistir dessa vida de influencer e se dedicar mais à sua vida profissional Porque essa vida de influencer realmente não vai levar encanto nenhum Mas eu concordo com a pessoa, mas assim Ah, eu quero Eu só quero continuar gravando porque, querendo ou não, é terapêutico Imaginem agora, eu estaria ali estudando que não seja uma coisa ruim Eu vou botar esse pedaço do vídeo aqui, que aí eu não preciso contar a fofoca Eu ia contar, eu ia contar do meu jeito Querendo resumir um pouco, eu vou colocar a fofoca aqui Um vídeo que vai resumir essa fofoca e a gente conversa um pouco sobre ela Pra não ficar tão desgastante fazer um vídeo gigante dessa fofoca Que eu espero que vocês estejam preparados para saber dessa fofoca Famosos que já fizeram coisas terríveis, mas a internet esqueceu e perdoou Se você não conhece a Loura ou nunca ouviu falar no bar da Loura Provavelmente você mora dentro de uma caverna Até porque ela é muito popular na internet Nos vídeos que ela publicava, ela costumava ensinar receitas que ela fazia no bar dela No caso, o bar da Loura Só que recentemente, a Polícia Federal teve que intervir E a Loura foi proibida de publicar vídeos na internet Mas pra gente chegar no motivo dessa proibição A gente tem que falar primeiro da filha da Loura Glauciele Smith A Glauciele também é uma influenciadora Que ganhou muita repercussão ultimamente Em vários vídeos viralizados na internet Por mais que a Glau seja um meme humano E muita gente tinha se apaixonado pelo jeitinho engraçado dela Pouca gente sabia que ela era diagnosticada com esquizofrenia e síndrome de Peter Pan E a síndrome de Peter Pan, basicamente, é quando você não amadurece com a idade Por exemplo, por mais que ela tivesse 20 e poucos anos Ela agia como se fosse uma criança Porém, um dos maiores sonhos da Glau era ser mãe E ela tinha um namorado Inclusive, ela chegou a engravidar Porém, aos 5 meses de gestação, o bebê não resistiu Depois dela ter retirado o Fela ficou em fecho Ela não poderia mais ter filhos Então ela teve uma ideia genial e um pouco problemática A Glau teria pedido a mãe dela pra engravidar do filho dela Era praticamente uma barriga de aluguel caseira Ela pegou lá os genes do namorado dela Basicamente, a Glau pegou os genes do namorado dela Se é que vocês me entendem Deu a mãe dela E a mãe dela colocou nela mesma E deu certo A mãe dela, de fato, ficou grávida E no dia do parto, ela se passou pela Glau No caso, a Loura, do barro da Loura Tinha 39 anos E na época, a Glau tinha 19 Então ela se hospitalizou pra parir o bebê E passando pela própria filha Inclusive, a Glau levou a farsa tão a sério Que chegou a publicar uma foto na cama de hospital Falando que tinha ido dar à luz Quando, na verdade, era tudo fingimento dela E, ao que parece, eu não entendi muito bem Não consegui encontrar aqui Mas esse bebê também não resistiu Depois de um tempo Eu não sei quantos meses ele viveu Mas ele não resistiu E elas gravaram o IN da criança E aí todo mundo descobriu a farsa das duas E isso repercutiu na internet Só que não parou por aí Ou seja, o vídeo acabou E ela não contou o resto da fofoca A fofoca foi feita pela metade E a fofoca que matou o fofoqueiro Agora vamos voltar um pouquinho aqui Eu queria entender com vocês o seguinte Eu estava na caverna Segundo ela, se você não conhece ela Porque você estava morando numa caverna Estou eu aqui O morador da caverna Que eu não sabia de nada Essa era a menina que eu seguia Que deixei de seguir Porque eu percebi que Nada com nada é igual a nada Então eu não tinha nada que aprender com ela Eu achei que era apenas uma menina Que estava tentando a vida de influencer Que ela era meio bobinha Depois que eu percebi que ela tinha esquizofrenia Que eu fui pesquisar umas coisas lá Eu acabei não querendo seguir mais Porque não era do meu interesse Já bastava um louco sozinho Agora dois Um louco assistindo o outro Era meio difícil De estar suportando isso Mas aí eu não sabia da parte da mãe dela Eu não sei o que a mãe dela vendia Que a polícia teve que parar Se você sabe dessa fofoca Traz aqui Para poder comentar aqui nos comentários Para poder todo mundo saber também Mas claro que eu não vou deixar a fofoca pela metade Eu vou entrar aqui agora no YouTube E vou colocar aqui Bar da loira Polêmica do bar da loira Meu Deus, então é muito velho Apareceu o vídeo de Esmail aqui Falando do bar salubre da loira Bora ver um pedaço do Esmail aqui Uma pessoa de grande classe Grande elegância Esse bar da loira Ele é um bar que... Poxa Ele tem muitas peculiaridades Além de ser, obviamente, da loira Acontecem muitas coisas místicas Para quem não está lembrando Quem não sabe, né Quem está lembrando É até complicado Para quem não sabe quem é a loira Não tem problema Eu lembro vocês O vídeo vai dar Marcela Garbi A do TikTok Ela vai falar para a gente Quem é Certamente nos últimos tempos Você viu algum vídeo aqui Da loira Lá do bar da loira Circulando aí Pelo seu feed Eu mesma Quando fui ver Minha filha Já estava assistindo Horas e horas De bar da loira E falando Isso que o sujo acabou lá Mas o fato da loira Ter voltado a viralizar Aqui nas redes sociais Tem gerado Um grande murmurinho Inclusive O murmurinho O motivo Pelo qual estamos aqui É Matando o Matheus Aqui Eu só fiz Porque eles fizeram Então vamos dar os créditos Porque eu já tinha ouvido Falar do bar da loira Eu fiz porque apareceu No Instagram para mim Eu venho no YouTube Isso aqui tem mais de 6 meses Então todo mundo sabia Menos eu Se você também não sabia Coloca aqui embaixo Agora essa marca roxa No pescoço da Ismail Será que era catapora? Será que ele levou um soco No meio da 25 de março? Agora mas não sabia Que vocês gostariam De ver o vídeo O bar da Ismail Já que o Matheus fez Agora vendeu um carta branca É todo mundo Absorvendo pautas Um do outro Eu do Jean Jean de mim Matheus de mim Eu do Matheus Matheus do Jean E assim a gente cria O grande ciclo Onde todo mundo É índice E eu absorvendo agora O conteúdo dos outros Seis meses depois Está eu vendo o vídeo antigo E trazendo aqui para vocês Vou começar a absorver Eu acho que eu não vou fazer Mais roteiro Não vou fazer nada Vou entrar no canal do Ismail Canal do Babado Das blogueiras lá Da fofoca E eu vou seguir aqui O Matando Matheus é grito Vou catar os conteúdos dele também E vou trazer essa versão Acho que está mais fácil Acho que o conteúdo está pronto Eu não preciso estar inventando roda Quem inventa roda Já morreu muito tempo lá atrás Agora é só pegar roda Que já existe E correr em cima Ponto final Uma grande polêmica Justamente por causa Da história dela Do passado Que não é tão passado assim Da Loura E de sua filha A Glau Quem não se lembra Essa daqui é a Glau Que é a filha dela Que foi inclusive presa Por incentivar As escolas em Minas Gerais Inclusive eu já fiz um vídeo Sobre isso Coloquei o pronunciamento Da mãe dela A Loura Quem quiser assistir Aqui embaixo Vai estar na playlist É só você clicar Só um minuto É que eu não estava Muito bem preparado Para essa imagem Que apareceu aqui Então Eu vou estar Me recompus Vamos seguir Ambas estão proibidas Pela justiça De postar vídeos Aqui na plataforma E em outras também Eu não sabia disso Gente do céu E quando é proibido É mais gostoso Né monarque Foi até puto país Para postar vídeo Em Youtube Gente do céu Todos os vídeos Que a gente vê Ali na For You São pessoas Que pegaram O conteúdo delas E começaram a repostar Não foi a primeira polêmica Que as duas se envolveram Olha A mulher de 39 anos Grávida Se passa pela filha De 19 Para dar a luz Em um hospital De governador Valadares No caso A mulher de 39 anos É a Loura Aí vocês perguntam Mas por que Ela se passava Pela filha dela Porque foi o seguinte Elas fizeram Uma espécie De inseminação Artificial Caseira A Glaucia A Glaucia Eu acho que Eu acho que Elas foram proibidas De produzir conteúdo Não Elas tem que ser proibidas De se reproduzirem Também Ainda bem Que eu deixei De seguir Essa pessoa Antes mesmo De ela estar Incentivando Coisas aí Nas escolas Pelo amor de Cristo Eu trabalho em escola Para com essa porcaria Mas vamos embora Conhecer o Bar da Loira Se você já foi Nesse bar Comente aqui embaixo Tenho certeza Que você não foi Dito isso Vamos ver o Bar da Loira Eu mostrei super o meu bar Não é que você pediu Para mostrar o bar Gente Eu... Vídeos sempre muito bem editados Né, gente Mas aqui, gente Não vem Bastante gente, não Porque aqui é uma rua Parada Sabe Vem Vem freguês Mas bastante não Inclusive eu queria, né Que vinhesse Antes, quando eu abria Eu fazia até o forrozinho Eu faço ainda Só que acontece Aqui e agora E tal Vocês iriam, gente No Bar da Loira? Deixa aqui nos comentários Vem gente Mas não bastante Dá pra fazer Infraestruturas Tá igual, gente Não... Tá aqui Coloca Coloca na portinha Apenurada Antigamente Eu não colocava Mas agora eu coloco Aqui tá a outra E aqui fora Aqui tá... E um dos maiores freguês Eu tô com vontade de rir Mano Tu não é com vontade de rir Do Bar da Loira Da Mulher, não É mais por causa do Ismail Mesmo Que ele faz uma Palhaçada Umas caretas Que dá vontade de rir Mas não me interpreta Que eu não estaria rindo Da situação de uma pessoa Que é doente Inclusive Vale lembrar isso Que se ela tem Uma doença Um... Algo... Uma doença psiquiátrica Que alguma coisa Não é o lugar Para estar rindo Para estar rindo e postando nada Mas é que Para vocês entenderem Que rolou uma situação X por baixo É... Das pessoas não tratadas Acaba fazendo bosta, né? Se não tiver uma supervisão Dá pra ver Dá mesmo Temos o quê? Temos cozido Salamito Ó, salaminho Com... Não vou saber dizer Ter de jogo Então vamos pra dentro Vamos Aqui tá O meu pula-pula Tem uma infraestrutura, gente Não é qualquer coisa, não Um bar com pula-pula É realmente Atingir novos públicos Por quê? Vamos lá Muitos bares Fazem muito conteúdo Para mais 18 Pessoas já mais velhas Né? 30, 40 anos Ela vem inovando Com um bar Da Xuxa Só para baixinhos É a primeira vez Na minha vida Que eu vejo um bar Com pula-pula Antes não existia isso E a Loura Foi lá e fez Tá me entendendo? Geladeira Que nem congelador eu tenho Tenho duas geladeiras Ah, bacana Geladeirinhas velhas Aqui tá os negocinhos De eu pôr a cerveja As camisinhas Ah, e ela também, gente Se preocupando Com ISTs, né? Muito importante A gente tá se preocupando Com... Com cerveja Encapa a cerveja Aqui tá umas bebidas Oi? Ela encapa a cerveja Com camisinha? Geladeirinhas velhas Aqui tá os negocinhos De eu pôr a cerveja Né Ah... Camisinhas Ah, e essa capa Esse... Né Esse... Esse protetor Né Essa manta quente Que vai ao redor Da... Da cerveja Chama camisinha Bacana Eu achei que o pessoal Fazia um grande Um grande bacanal mesmo Gostoso Mas aparentemente Eu enganei Camisinhas Depois de cerveja Encapar a cerveja Aqui tá umas bebidinhas Que eu tenho... Só whisky de primeira, gente Por favor Vou vender Aqui Mais umas pipoquinha Nesse... Nossa, tá cara Essa cerveja, viu? 8,88 Você achou onde, Loura? Aqui Mais umas pipoquinha Nesse negócio aqui Eu achei no lixopo Eu achei muito interessante Ah, ela achou No lixão Ou no lixopo O quê? Um dos dois Ao entrar Deus te abençoe Ao sair Deus te acompanhe Eu acho que é a chupa Você não sabe Se você tá na escola bíblica Dominical Eu acho que esse... Esse display que ela achou Deve ter sido no lixo Mas deve ter sido Uma igreja Tipo, universal Onde coloca aquela... Aqueles caderninhos Aquelas coisas na entrada Pras pessoas pegarem, né? Escuta a musiquinha Põe a musiquinha Por freguesa Aqui está o meu balcão Meu marido até Pintou ele Nossa, que balcão Alto, menina Você paga olhando assim Pra Deus Pra Jesus Você sai do bar Já orando Então, eis o motivo Pelo qual eu parei De gravar vlog também A pessoa tá aqui A gente entende Que ela deve ter problemas Psiquiátricos e tal Mas ela tá aqui Na humildade dela Mostrando a casa dela Mostrando o bar dela Porque tinha um público Pra acompanhar Tem um público pra assistir Então ela tava aqui Mostrando E assiste as pessoas Que talvez tenham Curiosidade de saber De acompanhar Mas na realidade Está o que? As pessoas vão pra rir, né? Vão assistir pra rir Pra comentar Pra fazer meme Essas coisas Então a outra pessoa Acaba passando vergonha Então, assim Há um tempo atrás Eu tava gravando Gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra- Gravando vlog E pode ser que eu tenha Passado algumas vergonhas também Eu não tava muito bem Assim Falando Tava falando Nada que eu não lembre Do que eu falei Mas eu tava falando Falando, falando Falando E pode ser que eu tava Apagando uns micos aí Falando Umas asneiras Assim Falando coisa que mais Passava vergonha Do que passava o conteúdo Não sei Não lembro E se tem um vídeo Que eu não assisto São vídeos Onde eu falei Daquela minha vida Lá em São Paulo Eu não tenho coragem De abrir De ver eu falando nada Toda vez que eu vejo Vejo a capa Já me dá um ranço Me dá uma agonia Então eu não vejo isso Então são coisas Que a gente para Pra pensar assim Por que a gente Tá expondo tanto A nossa vida Tipo Você mostra a cozinha A pessoa comenta Ah, não sei o que Tem prato sujo Você mostra não sei o que Então você abre muito A sua vida Para as pessoas Se meterem na sua vida Dentro do seu Do seu pessoal Quando é do seu conteúdo Super bem-vindo Metam o pau no conteúdo Digam que eu tô sem conteúdo Falem Deem ideia Seja o que for É pra melhoria Mas na vida da pessoa Às vezes você Até porque você também Pode pegar A crítica dos outros Na sua vida Pra fazer melhoria também Mas nesse momento Eu não tô procurando Crítica da minha vida Pessoal na internet Que aí eu tô indo Pra terapia Pra ver a minha vida Pessoal Aqui eu tô falando Mais dos conteúdos E tal Então pode Falar aí à vontade Então Imagine que ela Tá aqui Mostrando o conteúdo Dela Mas em algum momento Ela deve falar Alguma besteira Por isso que foi Proibida de mostrar Conteúdo na internet Eu não acompanhei Pra saber Se estava solta Se não está solta Por enquanto A gente tá vendo Aqui Qualquer coisa A gente corre lá Vocês depois Desse vídeo Vai lá no Esmail E assiste Esse vídeo dele Vou até deixar O link do vídeo Do Esmail Aqui embaixo Porque aí você Não precisa nem Pesquisar Você clica E vai direto Pra lá Pra conhecer A história Completa Já que o vídeo Dele tem Meia hora Nossa Que balcão alto Menina Você paga Olhando assim Pra Deus Pra Jesus Você sai Do bar Já orando Eu quando vejo Essas coisas Assim Eu queria só ter Uma grana Disponível Pra ir lá E massar Essa parede Toda Colocar um papel De parede Botar uma decoração Ou escolher os móveis Eu gosto muito De fazer isso Por mim Eu fazia tudo isso Mas já que É uma pessoa Que Não tá bem Tal Precisava se tratar E talvez não tenha Um familiar Que seja Que tenha uma mente Boa Pra poder levar Pra um Pra se tratar Eu acho que A vida Da É Saiu o bar da Loura A Loura Jogando sinuca Ó A gente é proibido Menor no bar aí A benção da mandinha Vai lá Eu parei agora Eu ia fazer um comentário Sobre aquela época Bem aleatoriamente Aquela época Que Karen Bachini Comentou É Que as pessoas falaram Muito mal Que ela comentou Como Que as pessoas Pobres Eram mais felizes E as pessoas Caíram em cima Dela Porque Muita Muita gente É hipócrita E não entendeu Talvez o sentido Do que Ela quis Falar É Vocês perceberam Agora Que a pessoa Tava ali bebendo Tava tudo se divertindo Que a vida Daquela pessoa Pode estar Uma merda Mas naquele momento Ela tá feliz Tá se divertindo Na realidade A gente pode também dizer Que ela está feliz Mas picos de felicidade ali Deve ter existido Enquanto pessoas Têm um patamar de vida Muito maior Por vezes Não tem essa felicidade Não Só tem preocupação Só pensa Nas dívidas Só pensando Não sei o que A pessoa tem dívida Mas tá ali bebendo Tá pouco se lixando Então as vezes A pessoa que tem Pouco dinheiro Pode sim É Tá mais feliz Do que uma pessoa Que tem Que tem mais dinheiro É Eu não Eu não Não sei né Porque eu não faço Essa estatística Mas percebam A quantidade de gente Famosa De gente De influência Que tem Depressão Que tem Ansiedade Que tem Mil e outras Outras doenças Porque Tem material E que a todo momento Pode perder Então é um Vive assim Tipo um puxando o tapete Do outro Então você Acaba ficando com medo Ampreensivo É Tentar amizade Pra poder conseguir Outras coisas Então Acaba que você Não é constantemente feliz Você também tem Picos de alegria Mas essas pessoas Que não tem mais O que perder Elas aproveitam Cada momento Tem gente que Que é super feliz Caminhando dentro do ônibus Não tô romantizando Mas se quiser dizer Que eu tô romantizando Um beijo pra você Mas as pessoas Estão dentro do ônibus Estão super felizes Conversando Tem gente Inclusive Que Que dentro do ônibus Encontra pessoas Que vê todo dia Do trabalho E vão conversando Quando eu andava De ônibus Também Eu ficava De fone de ouvido Que eu não conversava Com ninguém Não falava com ninguém Claro Porque Antissocial Aí Eu percebia Que as pessoas Que eram empregadas Domésticas De manhã Conversavam umas Com as outras Iam conversando Super felizes De boa Ela gostaria De estar na casa dela Mas ela tá lá Naquele ônibus Estão conversando Com as amizades Então As pessoas São felizes No que podem ser E muitas pessoas Que tem Eu posso dizer assim Eu não posso dizer Que tenho certeza Mas imagine Que ela chega Na casa da patroa dela A patroa dela Tá estressada A patroa rica Lá da avenida Beira Mar Estressada O marido estressado E ele sai pra trabalhar Estressado É o que eu tô querendo dizer E ela lá Tá limpando a casa lá Varrendo Limpando tudo De uma felicidade Escutando a música dela Bem feliz Depois vai pro whatsapp Se deita ali Vai no whatsapp Depois volta a trabalhar Larga Na felicidade dela Cansada Mas ela vai feliz pra casa E chega na casa dela Cansada E talvez esteja mais feliz Do que o patrão Que vai chegar à noite Estressado também Então É relativo Mas Mas aí Karen foi Cancelada Por uma coisa Que posso nem dizer Vou ficar calado Pra resumir Ela também fazia Umas receitas Bem cabulosas Assim Umas coisas bem feiosas Que com certeza Vai dar um entupimento Das veias Das artérias Das veias Que vai pro coração Mas explodir tudo Ela fazia Umas coisas também Com uns ingredientes Bem duvidosos Coisas que não são Nem alimentícios Pelo que eu tinha pesquisado Ela não produzia nada Que pudesse acrescentar Na vida de ninguém Não sei se atualmente Elas estão produzindo Se elas voltaram Pra internet Se mudou alguma coisa Não sei Mas aí eu quis trazer Esse conteúdo aí Pra você pensar Veja só Seria pra você Construir alguma coisa Na sua vida Não sei o que eu falei Aqui Teve algo bom Pra vocês Mas eu me sentei aqui Comecei a gravar Vi um vídeo E disse Vou gravar isso hoje E descobri Que 300 milhões De pessoas Já gravaram Aí a gente acabou Descobrindo Que a menina Não podia ter filho E foi lá Pediu pra mãe Ter um filho No lugar dela Felizmente Talvez Pra mim Na minha opinião Felizmente Ela não conseguiu Ter esse filho Porque ó O ambiente insalubre A mãe presa Não ia ter nada De bom Então infelizmente Ou felizmente Esse filho Não veio ao mundo Então o vídeo De hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Pelo menos um pouquinho Assim Tenham gostado E até amanhã